O assunto de hoje é um assunto muito polêmico Armas 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 Independentemente de como você diga a palavra É um assunto polêmico Eu sou obrigado a concordar com os meus inscritos de direita Aqueles inscritos que são a favor da família brasileira tradicional Do nacionalismo e não sei o que E que são a favor das armas também Eu sou a favor das armas Eu poderia ficar aqui discutindo Duas horas Por que as armas devem ser legalizadas E não sei o que Por que todo cidadão deve ter direito Cidadão de bem, diga-se de passagem Deve ter direito a armas Mas sinceramente, não tem por que Já se falou tudo que tinha que se falar sobre armas Quem é a favor vai continuar sendo a favor Quem é contra vai continuar sendo contra Se forem adultos com opinião formada já Dificilmente a gente vai conseguir mudar essa opinião A menos que aconteça alguma coisa muito grave Que abale a pessoa e faça ela repensar Essa opinião Então eu só queria deixar a minha opinião clara nesse vídeo Que eu gosto de armas Eu não sei explicar direito por que Vocês podem me falar que é uma coisa assim de influência Doutrinação Que fizeram lavagem cerebral em mim Porque eu vi nos filmes e nas séries E não sei o que E isso pode até ter certo fundamento Eu não sei explicar por que eu gosto de armas Mas eu sei que desde a infância eu gosto de armas E nunca fui uma pessoa violenta Nunca fui uma pessoa bélica Eu sei que muitas pessoas que gostam de armas Que tem armas São pessoas assim Elas tem um instinto meio assassino Eu não sou Eu sempre fui um cara absolutamente pacífico Eu nunca precisei bater em ninguém Nunca precisei entrar em nenhum tipo de altercação física Com nenhuma pessoa Apesar de ter tido várias vezes vontade de esmurrar a cara de várias pessoas Eu nunca cheguei a fazer isso Então eu sou um cara bem pacífico Que resolve tudo com a conversa Que resolve tudo no diálogo Mas eu sempre gostei de armas Comecei a frequentar um clube de tiro aqui na minha cidade Desde a infância Faz tempo que eu não vou lá Mas de vez em quando eu ainda atiro aqui na minha casa Eu tenho alvos aqui Eu sou um cara muito violento Eu já matei mais de 300 tábuas Eu sou impiedoso com tábuas As tábuas sofrem muito aqui na minha mão Realmente os direitos humanos deveriam me prender aqui Porque eu sou um cara extremamente violento com tábuas A minha principal preocupação com isso É simplesmente uma questão de segurança mesmo Apesar de eu gostar de armas De ser um hobby pra mim O tiro ao alvo pra mim é um hobby A minha principal preocupação é a questão de segurança Eu sou a favor das armas por causa disso Eu moro num bairro absolutamente tranquilo Não acontecem muitas coisas aqui Mas isso não significa que não haja criminalidade aqui Na esquina da minha casa Um cara foi executado com 3 tiros Ele tava envolvido em algum tipo de rolo aí Alguma coisa ilícita E aí ele foi apagado Na rua de trás também Um cara foi assaltado Quando ele tava entrando na casa dele Com o portão aberto O assaltante chegou Rendeu ele E encontrou por azar na carteira dele Uma nota de dólar Achou que ele era milionário Que ele tinha mais O cara falou que não Que era simplesmente uma nota de dólar Da sorte dele Uma coisa assim de superstição Que ele guardava ali na carteira dele O bandido não acreditou Deu um tiro nele E ele morreu Aí o filho dele veio tentar apartar ali Levou um tiro também Foi pro hospital Nunca mais eu ouvi falar dele Não sei nem se ele está vivo ainda Mas enfim É algo que está próximo de mim Como pode também estar próximo de você Se você viver inclusive num bairro mais perigoso que o meu Então eu fico vendo esses casos aí Veja aqui na minha esquina Na rua de trás E eu fico preocupado E se chegar um cara aqui Pular o muro da minha casa E me render com uma arma Eu vou fazer o que? Eu vou pedir misericórdia? Por favor Eu imploro que você não me mate O que eu vou fazer? Eu vou dar as minhas posses todas para ele? Tudo que eu comprei Com o dinheiro honesto que eu trabalhei? Eu vou fazer o que? Eu vou chorar? Eu vou deixar ele me levar? Eu vou falar Não, me leve Pode me levar Mas deixa a minha família em paz O que eu vou fazer? Então se eu tivesse uma arma Eu usaria sim Por que eu não usaria? O cara pulou o portão da minha casa Para me roubar Para me matar Para sei lá Me sequestrar Sei lá o que ele pensa em fazer Então eu atiraria nele sim Se fosse um direito meu Se fosse legal Ter armas aqui no Brasil E você pode até falar Que na verdade é legal Porque a arma é legalizada Depois que teve aquele plebiscito lá Referendo plebiscito Eu sempre me confundo A arma é legalizada Você pode ter armas no Brasil Mas a forma como a lei é escrita Impede que 90% da população tenha armas Quem é que pode ter armas no Brasil? Policiais Militares Seguranças De alto nível Fiscais Juízes Bombeiros E mais não sei o que Algumas profissões que são consideradas de risco Então um cara como eu e você Que tem uma profissão comum Que não tem nada assim que justifique Ter uma arma Simplesmente não pode ter arma A gente não pode ter o CR Duas coisas importantíssimas Que eu preciso esclarecer aqui Que vão comentar alguma coisa Embaixo nos comentários Alguém vai tentar me convencer De que as armas Não reduzem a criminalidade Que nos países onde as armas foram liberadas Que a população pode se armar Isso não impediu que os bandidos Continuassem roubando E assaltando E estuprando E sequestrando É verdade? É Eu nunca disse Nem nunca vou dizer Que o armamento da população Vai evitar a criminalidade Que isso é uma coisa muito complexa Que tem a ver com desenvolvimento Do país Principalmente através de educação De conhecimento De uma evolução moral Do povo Então eu não vou aqui Ficar discutindo Se a arma vai ser melhor ou não No quesito da criminalidade Eu acho que não vai ser Se você acha o contrário Se você acha que o Brasil Armado vai ser menos violento Que vai ter menos crimes O problema é seu Eu discordo de você Segunda coisa muito importante É que eu não acho Que qualquer pessoa Poderia ter uma arma Se fosse liberada Hoje a arma No Brasil O que eu acho Que deveria ser instituída Primeiramente Uma prova Uma prova não Um exame na verdade Psicológico Como seria esse exame? Um profissional Da mente Um psicólogo Analisaria você Faria uma sessão Com você Para testar Se você tem capacidade psicológica De portar uma arma Se você tem controle emocional Para usar essa arma Se porventura você precisar usar Apenas num caso raro De você precisar se defender Porque senão Pessoas insanas Vão começar a comprar armas E vão sair por aí Matando gente E a gente quer evitar isso Óbvio Então teria que ser um exame Muito rigoroso Por parte desses profissionais A segunda coisa Que teria que ser feita Seria um teste De tiro prático Ou seja Um exame técnico Como se fosse carro É basicamente isso Você vai fazer o que Para conseguir a carteira Para dirigir Você vai fazer o exame psicotécnico E o exame prático De direção É a mesma coisa para a arma Precisa saber Se você está bom na cabeça E se você sabe atirar Porque se você não for um cara louco Se você estiver bem Emocionalmente Mas não souber atirar Se você não sabe nem segurar Uma arma direito Não sabe o nome das partes Aqui é o gatilho Aqui é o cão Aqui é a mira Enfim Se você não sabe nada da arma Se você não tem capacidade prática De usá-la Você também não pode portá-la Então para mim O ideal seria Que a arma fosse legalizada Fosse liberada Para qualquer pessoa Que passasse Por essas duas etapas Para conseguir O porte E o uso de fato Da arma de fogo Mas enfim Eu poderia falar outras coisas aqui Sobre esse assunto Mas eu não quero que esse vídeo Fique muito longo Assim como eu não quero que nenhum outro vídeo No meu canal fique longo Porque eu não gosto de vídeos longos Então fica por isso que estou falando rápido Então agora que vocês já sabem a minha opinião sobre isso Eu quero ir para o assunto principal do vídeo Que na verdade é a minha coleção de armas Que eu comecei há muito tempo Como eu falei Desde a infância que eu gosto de armas E desde a infância que eu as coleciono Eu comprava em lojinhas De 99 por aí Aquelas armas vagabundas Chinesas Que atiravam Aquelas coisinhas de Borracha Uma borracha Meio laranja Ficava atirando em alvos Aqui em casa Alvos de De plástico Inclusive eu tenho imagens Temos imagens Temos imagens Temos imagens A contrabandeada de armas Foi interceptada Na residência do youtuber Klaus Grói Como visto nestas imagens As armas representavam Um alto nível de periculosidade Para a sociedade brasileira Então essas foram as primeiras armas Que eu tive na minha vida Eram armas absolutamente de brincadeira Na época em que ainda era permitido Vender armas para crianças Hoje em dia Pelo que eu sei A lei não permite mais E eu até concordo Armas para crianças Não faz muito sentido E essas armas Eu não tenho mais Eu joguei todas elas Na reciclagem Eu desmontei né Para que ninguém usasse Depois de má fé Eu desmontei essas armas E joguei o plástico Na reciclagem Então vamos falar das armas Que eu tenho aqui Agora A primeira arma Que eu gostaria de mostrar Para vocês É essa aqui Bem antiga Na verdade não é arma esportiva Nem nada É uma arma de espoleta Que eu comprei Quando eu era criança Deve ter mais de 15 anos Isso aqui É histórico Inclusive está até Com a caixa meio amassada Aqui vocês vão ver Olha aí Lawman O homem da lei Magnum 357 Não sei nem se existe Esse calibre Tem até o preço aqui Imagina 6,90 custou isso aqui Na época Tem o Rambo Aqui na capa Musculoso Aqui Olha isso gente Que homem Que homem Nunca gostei dele Deixa eu abrir Deixa eu abrir aqui Para ver o que tem Tem as bolinhas Aqui ó Acompanha as bolinhas Vamos testar a arma Vamos ver se funciona ainda Travo Produção Ó como fica Toda arrebentada Espoletinha A gente se divertia com isso aqui na infância Cidade interior Eita, tempo bom Depois passou essa fase da brincadeira Eu pensei, eu preciso de algo mais sério Vamos comprar agora uma arma de airsoft E comecei a comprar arminhas de airsoft Eu era criança ainda, não podia Comprar, né, não sei se ainda é proibido Mas na época era proibido Tinha 12 anos, eu ia lá pra loja do cara De 1,99 na esquina do centro da cidade E aí a gente combinava umas coisas Assim, tudo escondido, né, parecia que eu tava Comprando droga, eu chegava lá e falava assim Tá com a mercadoria pronta aí, mano? Tira de baixo do bacão rápido Os tiras estão no nosso rastro Rápido, eu acho que eu vi eles na esquina Isso aí, mano, isso aí Mais mercadoria pra semana que vem, mano E já aproveita e traz umas 3 ervas aí também Um pouquinho do pó também que é bom, mano, falou? Isso aí, tamo junto Oh meu Deus, os tiras estão vindo Você não me conhece É, pensando bem, isso não acontecia Mas era quase isso Aí eu resolvi que eu precisava comprar armas um pouco melhores Então eu comecei a investir Eram armas todas chinesas, né, a maioria Até hoje é fabricada na China Mas aí eu comecei realmente a gastar um pouquinho mais As armas custavam tipo 20 reais E aí eu comecei a comprar pela internet Armas que custavam 100, 150 Daí pra cima E eu comprei essa aqui A famosíssima Walter PPK É o que a mulher tem lá embaixo Mas na verdade não se pronuncia Pepeca Se pronuncia PPK O K é mais forte Eu digo que essa arma aqui é famosíssima Porque ela se trata nada mais, nada menos Do que a arma de Bond James Bond Eu sempre quis fazer isso É uma arminha normal Levinha Uma réplica muito bem feita Diga-se de passagem Inclusive ela é autorizada pela Walter Ponta laranja, claro, né A arma de Airsoft tem que ter Legalizada aqui no Brasil Tem até uma travinha Que não serve pra nada Porque quando você aperta O gatilho continua funcionando Tem isso aqui Meu Deus Armei a arma Você solta aqui O negócio não cai Tem que puxar uma gazinha aqui Ó Tenho licença para matar Gostei daquela arma Aí resolvi que eu ia comprar uma arma ainda melhor Ou seja Mais cara E aí não vou nem falar de preços aqui nesse vídeo Não vale a pena falar de preços Não faz nem sentido Porque eu comprei essas armas Há mais ou menos 3 anos Se você for comprar hoje Os preços vão estar muito diferentes Pra mais, né? Vão estar bem mais altos Então não compensa ficar falando Quanto eu paguei em cada arma É só você ter em mente Que é um hobby caro Se você quiser um hobby caro Você acabou de encontrar Armas Essa aqui é uma Zegzawa É assim que os alemães falam Não dá pra mostrar isso aqui pra vocês Óbvio Mas a parte de cima aqui do cano Que eu esqueci o nome agora É toda em metal É uma arma bem mais pesada que aquela lá É uma réplica muito bem feita também Com o nome da empresa Essa tem uma trava de segurança que funciona Nessa aqui o magazine cai Soltou uma bala aqui, peraí Ai, duas Ai Ai Falta aqui Achei Enfim, gosto dela também É uma arma muito bonita É uma das coisas que mais me atraem Nas armas, né? A engenharia delas O desenho O design São armas muito... Elas são visualmente aprazíveis Anote isso aí no seu caderninho de notas Não são bonitas Elas são visualmente aprazíveis Aí o negócio começou a se intensificar Comecei a gostar ainda mais Das armas de Airsoft Achei muito bacana Pensei, vou fazer algo mais sério ainda Vou comprar uma arma elétrica Porque essas duas que eu mostrei agora Eram armas de mola, né? Spring E eu não comprei uma arma elétrica Eu comprei duas Essa aqui é uma imitação da Glock Não me lembro se é Glock 17 ou 18 Mas não importa É muito bonita É uma marca originalmente austríaca Ela vem aqui com esse carregador Bivolt Você coloca a bateria dela aqui Pra carregar O pente dela é um pouco diferente dos outros Olha, é um pente assim bem fininho Pesado Ele é feito de metal Deve ter umas 20 e poucas bolinhas aqui Tudo BB, né? Eles chamam isso aqui de BB Vem com esse negócio aqui também Que eu não me lembro o nome Pra carregar a arma Você coloca As coisas aqui Travou agora Destravou agora Você coloca aqui Vai apertando assim Vai saindo aqui Não ajuda em nada na verdade Essa aqui é ainda melhor É uma réplica Muito boa É melhor ainda do ponto de vista de qualidade Ela é muito pesada Ela é uma arma robusta Isso aqui também é tudo de metal É pesada pra segurar Parece a versão original da arma mesmo É uma HK USP USP Só que essa aqui é a versão tática Eu não sei qual é a outra versão Pra ser bem sincero Mas é a versão tática Ó Ó, tá até escrito aqui, ó BB 6mm Os caras devem ter pagado caro Pra fazer isso aqui Porque, ó, é licenciada Eles conseguiram a autorização da marca Licenciaram, ó Da HK Pra poder reproduzir Esse modelo de arma aqui Só pra vocês terem uma ideia Do que mais vocês vão precisar Caso vocês queiram Adotar esse hobby Vocês tem que comprar Bebês, tá? Aqui tem 2 mil bolinhas Deve ter um pouquinho menos Que eu já usei, né? Duas cores Porque eu misturei, na verdade Ela é só branca, na verdade Eu adaptei isso aqui Eu mesmo que fiz Pode ver esse corte horrível aqui Vocês vão atirar onde? Eu atiro nisso aqui, ó Isso aqui É um alvo coletor Não sei se dá pra ver aqui, ó Isso aqui é um gel Ele gruda, tá? A bolinha Deixa eu dar uma demonstração aqui Olha lá A bolinha vai escorrendo É uma coisa engraçada Ela vai escorrendo, escorrendo, escorrendo Vamos esperar aqui Olha lá Depois de meia hora Ela cai aqui E aí o que você faz? Você coleta Por isso que chama coletora Ela fica aqui, ó Dá pra ver? Dá pra ver? Dá pra ver Aí você vem aqui Você pega E você usa de novo Então você não precisa ficar comprando bebês Infinitamente Então isso aqui é muito bom Mais meia hora pra descer Aí eu continuei a comprar armas Mas eu falei Eu quero algo mais sério ainda Porque armas de airsoft elétrica Já não estão mais me satisfazendo Agora eu quero uma arma Que atira de verdade E eu comprei chumbinho Olha que linda Essa arma aqui Uma Beeman P17 Muito bonita Realmente Um modelo bacana É a arma mais simples que eles têm Pra ser bem sincero Já foi cara pra caramba Eu não tive coragem de comprar outro modelo mais caro Mas enfim Uma arma bonita Pesada também Tem uma robustez Existe essa palavra? Existe E ela tem uma mira aqui Muito bonita Deixa eu mostrar a mira pra vocês E ela tira obviamente Chumbinhos normais Tipo isso aqui Ó 4,5 Pra quem não conhece chumbinho Pra quem nunca teve uma arminha de chumbinho na vida Eu vou mostrar aqui Ó Essa bostinha aqui Só que essa bostinha aqui Né Dependendo do lugar onde pega Pode fazer um estrago Bem grande Então Tome cuidado Tem gente que usa isso aqui pra matar animal Principalmente pássaros Eu não faço isso Eu não sou assassino Eu sou apenas um esportista Né Eu gosto de atirar em alvos Mas apenas alvos Que não fazem Ai Quando você atira neles Aí eu pensei Isso não é o suficiente Eu preciso de uma arma melhor Uma arma mais matadora E aí eu comprei O meu rifle Que na verdade é uma carabina Né Mas enfim Essa carabina É de fato Matadoras Isso aqui Se você tirar isso aqui No local preciso Do corpo da pessoa Que você saiba Que é um local frágil Né Que tem veias Enfim que tem um órgão importante Você pode matar uma pessoa Isso aqui não é brincadeira Isso aqui Tem gente que usa pra matar animais Até maiores do que pássaros Dependendo de onde você pega Tipo na No pescoço Isso aqui mata mesmo Isso aqui é uma luneta De 4 por 32 É o máximo permitido Pela lei Porque é claro Lunetas são matadoras Né Não pode ter uma luneta maior Que isso aqui Imagina se alguém tiver Uma luneta maior que 4 por 32 A pessoa pode sair por aí Matando gente Né Lunetas são muito perigosas É da Crossman Esse alvo aqui É o logotipo da Crossman Enfim Uma arma muito bonita Muito perigosa Se um ladrão entrasse aqui na minha casa E eu tivesse Que entrar num confronto armado Contra ele Com as armas bostas Que eu tenho aqui Eu escolheria isso aqui Só que isso aqui Demora uns 10 segundos Pra carregar Cada bala Então eu teria que falar pra ele Ó seu bandido Você espera só 10 segundos Entre um tiro e outro Me dá um intervalo Só pra eu carregar aqui Ok Só pra eu ter uma chance De defesa justa Ok E aí eu pensei Isso não é o suficiente E aí eu quis comprar A melhor das melhores Armas Mais cara que eu tenho A mais fiel Assim A que mais parece de verdade A arma mais próxima Que eu tenho da realidade Mas que mesmo assim Não é uma arma de fogo Claro né Porque eu não posso ter armas de fogo Como de fato Nenhum cidadão de bem Pode Eu vou mostrar pra vocês O que temos aqui Uma réplica exata Da HK Unifesp Não Unesp Não Unicamp Não Qual que é aquela de São Carlos É boa também Nem importante Eu não prestei lá Aqui está no safe Aqui Está no fire É uma arma muito precisa Lá É uma réplica exata Se você não conhece armas Você não consegue reconhecer Isso aqui Eu poderia Se eu fosse um cara desonesto Eu poderia entrar com isso aqui Num banco Fingindo que é uma arma de verdade Ninguém saberia que isso aqui É uma arma de mentira De mentira entre aspas Ela atira claro Mas não é uma arma de fogo Então Eu poderia enganar os trouxas Com isso aqui Se eu tivesse um pouquinho menos De consciência Mas pena que eu sou um cara honesto O cartucho sai inteiro aqui É bem pesado Bem pesado mesmo Dá pra ver aqui as bolinhas Essas aqui são bolinhas de aço Na verdade Isso aqui é bem mais sério Do que aquilo ali Não são bebês de plástico Essa aqui também é licenciada Olha lá Tiveram que pagar Pra fazer uma réplica exata Rapaz Olha isso Elas são parecidas Mas tem um pouquinho de diferença Olha isso Ambas muito boas Eu gosto dessa arma aqui Muito bonita Porque eu sou um cara muito violento Muito pélico Matador Assassino Por isso que eu gosto de armas É isso aqui que ela tira Bolinhas de aço Se eu não me engano 4 milímetros e meio também Deixa eu tirar esses óculos aqui Que eu tô parecendo muito Mafioso italiano Hum Chega de vídeo Vou dormir Acho que não é preciso dizer Que isso tudo que eu mostrei Aqui é coisa de adulto Se você tem menos de 18 anos Ou tem mais de 18 Mas não sabe lidar com esses elementos Não escure Insistência pode ser indicativo de justi Procure um médico Roda PUSH Obrigado.